Ministro Alexandre de Moraes nega a pedido da Procuradoria-Geral da República para deixar inquérito contra Jair Bolsonaro. Lula compara seu período na prisão com as prisões de Martin Luther King, Nelson Mandela e Mahatma Gandhi. Líder do governo, deputado Ricardo Barros, afirma que a Advocacia-Geral da União defenderá o piso da enfermagem. Governo federal proíbe venda de iPhones sem carregador e ainda multa fabricante em mais de 12 milhões de reais. É logo depois do intervalo. O RB Notícias está no ar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para deixar o inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou um pedido da Procuradoria-Geral da República para analisar um recurso do órgão contra a abertura do inquérito que apura as declarações do presidente Jair Bolsonaro, que associou a vacina da Covid com o risco de desenvolver AIDS. A PGR havia reiterado que Moraes analisasse o recurso, em que também pede que o ministro Luiz Roberto Barroso substitua Moraes na relatoria da investigação. Em sua decisão, Moraes diz que o recurso está pendente de julgamento por causa de um pedido de vista, mas o tempo para análise feito pelo ministro André Mendonça. O caso estava sendo julgado no plenário virtual do Supremo em agosto. Pesquisa IPEC, encomendada pela TV Globo, aponta total estabilidade nos números de Lula e Bolsonaro. O petista lidera a disputa em 15 das 27 unidades da federação. Vamos aos números. O ex-presidente Lula tem 44% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro 31%. Em relação ao levantamento anterior do IPEC, de 29 de agosto, Lula se manteve com o mesmo percentual. Bolsonaro oscilou um ponto para baixo. Na ocasião, tinha 32%. Ciro Gomes vem em seguida com 8% das intenções. Simone Tebet tem 4%. Soraya Tronic segue com 1% e Felipe Dávira mantém 1% também. Os que votam branco ou nulo somam 6% e os que não sabem ou não responderam, 5%. Em um eventual segundo turno, Lula vence por 52%, a 36% no cenário pesquisado. A pesquisa ouviu 2.512 pessoas entre os dias 2 e 4 de setembro, em 158 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O ex-presidente Lula se comparou ao líder indiano Mahatma Gandhi, ao sul-africano Nelson Mandela e atacou a imprensa durante um evento em São Paulo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se comparou ao ex-presidente sul-africano Nelson Mandela e ao ex-líder indiano Mahatma Gandhi, ao comentar o período em que esteve preso. Ele respondia ao padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo da Rua, e em sua fala, o religioso conhecido por trabalhos com as pessoas em situação de rua, pediu que o ex-presidente não tivesse vergonha de ser chamado de ex-presidiário. Padre Júlio, você sabe que eu não me incomodo mais com o fato da minha prisão, porque eu fico olhando, eu fico vendo que o Mandela foi preso e saiu para ser presidente da república. Gandhi foi preso e foi ele quem libertou um país do tamanho da Índia da Inglaterra e depois mataram ele. Luther King foi preso e depois fez a luta que fez. E eu estou convencido de que aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa. O petista também falou da compra de imóveis supostamente em dinheiro vivo, feito por membros da família de Jair Bolsonaro. É de se perguntar, você é deputada há quanto tempo? Por que você não pode comprar tantos imóveis assim? Paulo Teixeira, por que você não compra tantos imóveis assim? Pergunta para a família como é que eles conseguem fazer isso. O uso em dinheiro em espécie para transações imobiliárias não é ilegal. Em meio às críticas a Bolsonaro, Lula fez ainda um ataque à imprensa, como tem acontecido em grande parte dos seus discursos. Lula deu as declarações em ato de campanha com assistentes sociais em São Paulo. Não moda atacar a imprensa, né? Agora, comparar-se ao líder indiano Mahatma Gandhi, ao sul-africano Nelson Mandela e quem mais, meu Deus? E Luther King, alguém deve ter dito lá para o presidente, ó, menos, menos. Tem que ser corajoso, né? Tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso. Nesse caso aí não é o papel que aceita tudo, o microfone aceita tudo, né? Um outro caso aqui complicado. O presidente Jair Bolsonaro se irritou hoje de manhã com a jornalista Amanda Klein, da Rádio Jovem Pan, por ela ter perguntado sobre essa questão da compra de imóveis em cash. O presidente também, depois de ficar bastante nervoso, participou de uma missa, não é? De uma missa em agradecimento pela sua sobrevivência após a facada. Vamos acompanhar. O presidente Jair Bolsonaro se exaltou nesta terça-feira com a jornalista Amanda Klein, da Jovem Pan, ao ser perguntado sobre a compra de imóveis em dinheiro vivo por pessoas ligadas a ele. Segundo o chefe de executivo, ela fazia acusações levianas e queria o rotular de corrupto. Amanda, você é casada, né, com uma pessoa que vota em mim. Eu não sei como é que é teu convívio na tua casa com ele, mas eu não tenho nada a ver com isso. A minha vida particular não está em pauta aqui. A minha vida particular não está em pauta. A minha particular está em pauta por quê? Porque a minha particular está em pauta, então, por você. Porque o senhor é uma pessoa pública. O senhor é o presidente da República. Não, 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 não. Você não pode me acusar de uma... Amanda, respeitosamente, essa acusação tua é leviana. É leviana, tá? Que acusação leviana é essa? Você não pode fazer isso, Amanda. Não é acusação, presidente. São suspeitas. A própria Valdo Açaí, que o senhor mencionou. A imprensa esteve na Câmara Municipal. Deixa eu falar, por favor. Você acredita em Folha de São Paulo, Amanda? Vai acreditar, né? Você acredita na imprensa, Amanda? Você acredita em você olhando na espelha, Amanda? Presidente, eu estou lhe fazendo uma pergunta legítima. É só isso. Não estou acusando ninguém. Próxima pergunta, então, pode ser? Presidente, Amanda, vamos seguir para o Mota? Amanda, você pergunta. Amanda, qual é a repercussão que está dando isso? Eu sou corrupto. A compra de imóveis com recursos em espécie não é crime, segundo a legislação vigente. No começo da tarde de hoje, o chefe do Executivo participou de uma missa em Brasília em agradecimento à sua sobrevivência, após a facada ocorrida em 2018, durante a campanha presidencial em Juiz de Fora, Minas Gerais. Hoje se completa quatro anos do ocorrido. Antes da cerimônia, convocou apoiadores para as manifestações do 7 de setembro. Amanhã também quem puder comparecer, o seu respectivo Estado deve comparecer. E nós devemos preservar aquilo que Deus nos deu, nossa liberdade. Amanhã serão 200 anos da nossa independência e pode ter certeza. Uma eternidade pela nossa liberdade. Amém! Amém! A liberdade de Deus! Fazendo a reeleição, Deus quiser ela acontecerá. Amém! O nome de Jesus! O Brasil, o primeiro turno, continuará no ritmo que está, e fazendo com que todos os jovens dentro das quatro linhas da Constituição. Amém! Por fim, sem citar o Supremo Tribunal Federal, e o Tribunal Superior Eleitoral, falou em arbitrariedades. A respeito dessa discussão aí do presidente com a jornalista da Jovem Pan, cabe aqui algumas considerações. Amanda Klein é uma jornalista, eu diria até uma voz dissonante entre os comentaristas contratados pela Rádio Jovem Pan. Ela é única e o nosso presidente parece se mostrar assim, acostumado com as levantadas de bola para ele chutar, dos demais comentaristas. Ele nunca, nunca recebe um tipo de crítica pelos demais. Agora, eu só gostaria de dizer que a pergunta que ela fez é uma pergunta normal, não é? E cabe a todos nós, no exercício da nossa profissão, fazer o presidente da República completamente pertinente. Então, eu quase que me sinto obrigado, nesse momento aqui, a demonstrar a minha solidariedade. Essa moça é uma jornalista competente, isenta, sabe do que está falando, bem informada. É o nosso papel, né? Ser imparcial. Eu acho que cabe a quem está candidato fazer ali a sua parte e deixar claras suas intenções para o país. Um abraço a você. O líder do governo, na Câmara do Deputado, Ricardo Barros, afirmou que a Advocacia Geral da União vai defender o piso da enfermagem. O deputado federal, Ricardo Barros, disse que a Advocacia Geral da União vai defender a manutenção do piso salarial dos enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem e parteiras. O reajuste salarial da categoria está suspenso por determinação do judiciário. A questão da enfermagem, obviamente as decisões judiciais precisam ser respeitadas, mas o governo do presidente Bolsonaro vai defender o seu ato, a lei sancionada, a Advocacia Geral da União vai promover a defesa daquilo que foi decidido pelo governo e nós estaremos acompanhando este processo judicial. Mas a posição do governo Bolsonaro é clara, vai defender a lei que foi sancionada, estabelecendo o piso da enfermagem. No domingo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou a suspensão da aplicação do piso salarial. O julgamento, para decidir se o STF confirma ou não a determinação, está marcado para começar na sexta-feira. A seguir, ânimos voltam a se acirrar para as manifestações de 7 de setembro. E reportagem especial traça o perfil do eleitor bolsonarista. O Herb Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho. Abertura Legenda Adriana Zanotto